Quando você pensa em negócios de steel frame, o que você pensa primeiro? Construção, né? Mas dentro desse mercado existem diversas possibilidades de atividades e contratação que tornam sua obra extremamente lucrativa e é isso mesmo que eu vou explicar pra você nesse vídeo. Olá, construtores do meu Brasil! Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso e seja muito bem-vindo à Central Steel Frame. Quando falamos sobre oportunidades de trabalho no mercado da construção civil, a grande maioria das pessoas acredita que a única coisa que existe é de construtor, né? Só que todos esquecem que pra se ter uma obra pronta existem diversas outras etapas, além da construção em si. E é nesse vídeo que eu vou te explicar essas atividades pra que você, construtor, fique ligado. Se você tem uma pessoa pra todas elas, se você domina elas você mesmo ou se simplesmente tá pulando a tapa e tá deixando de ganhar dinheiro de bobeira. Eu vou te dizer que na minha experiência pra uma obra ter sucesso, ela precisa ter alguns pontos alinhados, como venda, orçamento, execução e acompanhamento da execução, que é a nossa famosa gestão de obra, né? Então são seis pontos fundamentais. Se você não domina todos eles, ou se não possui alguém que lhe ajude neles, você pode ter certeza que seus projetos não estão dando todo o lucro que deveriam. Aí agora, eu vou te falar detalhadamente dos seis tipos de atividade que você precisa se atentar pra ter uma obra extremamente lucrativa. Primeiro ponto é a venda. Na venda, gente, o que você precisa entender? Que a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa com o nosso cliente antes da contratação. A gente precisa entender o que o cliente acredita que tá contratando e o que você acredita que tá sendo contratado pra executar. Quantas vezes eu tive dor de cabeça que o cara falou assim, Ah, eu quero um forro, eu cheguei lá e ia fazer um forro de gesso. Mas agora eu tenho um forro de gesso pintado, acabado com as luminárias. Então se não ficar claro no momento da venda o que o cara tá esperando e o que você acredita que tá sendo contratado pra executar, você pode ter certeza que dor de cabeça vai aparecer. Por isso que a definição do escopo de trabalho é fundamental. Que esteja muito clara para o cliente e para você contratado. Outro ponto também que na venda é fundamental, tá alinhado pra não dar dor de cabeça, gente, é o quê? É o pagamento. As condições de pagamento. Você precisa deixar claro, você precisa de sinal, você vai fazer medição, você vai fazer parcelado, você vai fazer desenfaturado, você trabalha com 50% adiantado e 50% de serviço pronto. Você vai dividir o que é pagamento de material e o que é pagamento de mão de obra e você vai colocar tudo junto. Tudo isso precisa estar muito claro no momento da contratação pro seu cliente. Falando de no momento da contratação, qual é o segundo ponto que a gente precisa estar alinhado no momento da contratação? É o orçamento, são os valores que você tá passando pra eles. Então esses dois pontos, venda e orçamento, que são os dois primeiros, precisam estar acontecendo simultaneamente e precisam estar extremamente alinhados. Por quê? No orçamento é a sua responsabilidade fazer o levantamento da quantidade da obra, do escopo que você vai ter, quantos metros quadrados de parede, quantos metros quadrados de piso, quantos metros quadrados de telhado. Tudo isso é a sua responsabilidade no momento do orçamento. Além disso, você tem que deixar claro quais são as composições do sistema que você vai estar utilizando. O que eu vou estar utilizando pra fazer minha laje? O que eu vou estar utilizando pra estar fazendo meu telhado? Cara, você precisa falar dos tipos de placa, dos acabamentos, do tempo de obra que você tá considerando no seu orçamento. E quando a gente fala de tempo de obra, isso tá ligado diretamente ao efetivo, ao tamanho da equipe que você tem. E vou te dizer, isso tá ligado também diretamente ao quê? Aos custos indiretos. E é muito importante você ter tudo isso alinhado no momento do orçamento, por quê? Esses fatores definem o seu preço. E eu vou te dizer que eu já vi muita gente errar o orçamento e tem que abandonar a obra, ou então a pessoa tomando prejuízo pra não perder o cliente e não ficar mal no mercado. Então o orçamento, ele não é aquele negócio Ah, vocês fazem com o mercado quadrado? Isso aí, vambora. Aquele preço dá, o mercado dá, vambora. Não. Você precisa saber calcular o seu preço com precisão. Acho que preço e precisão tá bem alinhado, né? Dá pra confundir, tá? Pois é, então o seu preço é fundamental e dentro desse preço você tem que ter claro, né? Todo o seu escopo que você alinhou lá com o cliente, todos os materiais, todos os acabamentos, o tempo de obra também, com o tamanho da equipe que você vai estar trabalhando. Fechou? E aí falando de equipe de obras de trabalho, a gente vai pro nosso terceiro ponto, que é o projeto. Muitas pessoas têm a mania de fazer uma obra sem um projeto. E eu vou te falar, gente, isso é inferno. Isso não pode acontecer. É um negócio assim, ó, é o inferno do capiroto invertido. É um negócio horrível. Por quê? O que você precisa entender? Um projeto, ele te gera economia de material. Ele te gera economia na mão de obra. Porque quando você tem um projeto claro, ele vai servir como se fosse um mapa pra sua obra. Você vai saber certinho quanto de material você vai gastar, quais materiais você vai usar, qual o seu, no caso do steel frame, qual o seu consumo de aço. Gente, aço não tá barato. Toda vez que você faz uma obra de steel frame sem um bom projeto, você pode ter certeza que você tá botando pelo menos 20% de aço a mais do que você precisava. E aí vai uma dica pra você, tá? Ah, busque sempre um projetista que seja especializado naquela atividade. Se você tem uma obra de steel frame, procura um projetista especializado em steel frame. Aquele cara que sabe de madeira, sabe de concreto e de aço também, muitas vezes não vai fazer um projeto tão otimizado quanto ele poderia ser. A mesma coisa acontece, por exemplo, pro radier. Eu, Helena, vou dar a dica pra você. Eu tenho um engenheiro de radier e eu tenho um engenheiro de steel frame. Eu tenho um engenheiro que faz estrutura de concreto. Eu tenho outro engenheiro que faz estrutura de madeira. Busque sempre profissionais de projeto especializados naquela atividade, porque isso vai te trazer muita economia, você pode ter certeza. Falando de economia e de buscar pessoas especializadas, vamos para o nosso quarto item. O que mais gera economia? Um bom planejamento. Mas ninguém fala no detalhe o que é o planejamento. E eu vou te explicar aqui, inclusive tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o planejamento. Mas vamos lá, o que é o planejamento? Eu vou falar aqui de uma forma mais rápida e básica. O planejamento é quando você pega a sua obra e você estuda toda a sequência de montagem dela, como ela vai ser construída, etapa por etapa. E a partir dessa sequência que você analisou e você definiu, você vai fazer o quê? Você vai organizar a compra dos materiais, a entrega e a chegada deles na obra. Você vai definir quais são as frentes de serviço, quantos profissionais você vai ter em cada atividade, quando aquele profissional entra e quando ele sai. É um planejamento que a gente fecha o nosso cronograma de obra. E tudo isso é fundamental. Porque além da gente ter o projeto como um mapa, o planejamento se torna outro mapa também. A gente precisa dele claro, porque só assim a gente vai ter os profissionais de mão de obra sabendo por onde ir, o que é prioridade e o que não é prioridade. Falando de profissionais de mão de obra, a gente veio para o nosso quinto item que é fundamental. Que é a execução da obra mesmo, aquela etapa de construção. O que a grande maioria, quando a gente fala de construção, acha que é só isso, né? A estrutura é só executar, a nova ela executa, pá. Só que não é bem assim. O que acontece? Você, construtor, você tem que saber como é que a obra tem que ser executada. Você tem que saber como é que é o processo de execução daquilo, né? Você tem que saber como é que monta uma estrutura, como é que faz um chapeamento, como é que faz um acabamento. Você tem que saber como é que aquilo é montado. Eu, Helena, sei? Sei. Não é à toa que já treinei pessoas em todo o Brasil, profissionais de todas as áreas. Tanto para as minhas obras, quanto para os meus alunos, dos meus treinamentos. E o que acontece? Eu sou a melhor montadora? Não, vou ser bem sincera não, gente. Eu sou horrível lutando por um espadro nível. Existem diversas pessoas melhores do que eu. Mas eu sei treinar, eu sei capacitar uma equipe, eu sei acompanhar ela e garantir que o serviço esteja sendo feito no tempo certo, com a qualidade certa e gastando a quantidade de material correta. Porque quantas vezes você não tem problema na sua obra? Porque o pessoal da mão de obra não sabe direito ficar gastando mais tempo do que deveria. Porque eles acabam gastando também mais material do que deveria. E aí, muitas vezes, isso prejudica o quê? A qualidade da sua construção. Então é muito importante você ficar ligado na execução. Você precisa ser o excelente profissional? Não, mas você precisa saber como tudo isso acontece. E aí, caindo sobre saber tudo do que acontece, vai para o nosso sexto e último item, que é a nossa famosa gestão de obra. Qual é a gestão de obra e, nesse ponto, você, construtor, tem que estar na frente? A gestão de obra é você organizar a frente de trabalho para a sua equipe não ficar parada. E você tem que ter muito claro na sua cabeça que gente parada é dinheiro jogado fora. Fica parte da função da gestão de obra você registrar tudo o que está acontecendo, você montar um bom diário. Tal dia chegou material, tal dia não chegou material. Teve gente, não teve gente. Por quê? A partir desse controle dos registros, você consegue ir fazendo o quê? Ir revisando e acompanhando o seu planejamento. Planejamento é o mapa, certo? Mas não necessariamente você consegue seguir todo o caminho certinho do mapa. Então, fica na parte dos registros o seu controle do que está sendo andando conforme o mapa e o que não está andando conforme o mapa. E fica também a cargo da gestão da obra, ajustar o efetivo, colocar mais ou menos pessoa, controlar o cronograma, a gente está atendendo conforme o planejamento ou não. Então, gerir e controlar todos os consumos de material. Gente, não adianta você planejar que vai gastar 10 sacos e do nada você já está no sétimo. Faz parte da gestão da obra você ter esse controle. Você verificar também que muitas vezes gastou mais material. Por quê? Porque a gente está executando um escopo maior do que foi considerado. Então, na gestão da obra, a gente tem que saber o que faz parte do nosso escopo, o que não faz parte do nosso escopo. O que é adicional? O que por acaso diminuiu do nosso escopo? Você tem que controlar se você está fazendo o que foi contratado a mais ou a menos, que tudo isso pode acontecer. E se você não controla e não ficou atento para essas seis atividades, é importante você, construtor, dominar elas seis, ou então você ter pessoas na sua equipe que te ajudem na execução, no orçamento, no planejamento, na venda. E eu te digo, eu, Helena, domino muito bem todas elas? Não. Até eu, Helena, tenho equipe que me ajuda nesses pontos. E mesmo no começo, você tem que ter alguém que te ajude neles. Vou ser bem sincera, a gente não consegue fazer tudo sozinho. E se você controla todas elas, tem essas etapas claras, tem procedimento, tem organização para tudo isso, você pode ter certeza que você vai ter uma obra extremamente lucrativa. E muitas vezes você vai conseguir até um lucro maior do que você está esperando. E sem afetar a qualidade do seu serviço que você está entregando e o prazo do seu cliente. E aí? Você acha que dá para fazer isso ou não? Essas seis etapas bonitinhas. Se você acha que está difícil, se você ainda não faz ela, ou se você faz assim, mais ou menos, eu vou te dar uma dica. Aqui na Dama do Gesso, eu ensino todas essas etapas através dos meus treinamentos online e presenciais. E se você não está lucrando tanto quanto você queria nas suas obras, nas suas construções, vem comigo aqui para a nossa equipe da Dama do Gesso, busque os nossos treinamentos, para de dar bobeira e perder dinheiro nas suas obras. Para saber mais sobre os nossos treinamentos, sobre os nossos sistemas, clica aqui embaixo no botãozinho que a gente tem do link do site da Dama do Gesso. Saiba sobre tudo que a gente pode fazer para te ajudar. E se você ainda não está afim de entrar lá na Dama do Gesso, pegar os treinamentos, continua aqui nessa playlist, não sai do canal, que a gente tem um próximo vídeo te mostrando muito mais dicas de como você pode aumentar a sua lucratividade, melhorar o seu serviço e garantir o seu lucro, né? Então fica aí, não sai, te espero no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.